José Soares Ferreira, os Cervantes, eram dos colunistas sociais mais conhecidos do interior do Estado. Foi o idealizador e organizador do Troféu Ouro, um prêmio que homenageava pessoas de diversos segmentos de Caruaru e região, que em 2018 completou 29 anos, o mesmo tempo da revista Resumo, da qual era editor. Cervantes também foi organizador do tradicional baile Vermelho e Branco, por cerca de 15 anos. O baile era uma das grandes prévias carnavalescas do Estado de Pernambuco. Cervantes tinha em seu currículo diversas graduações. Era dentista, jornalista, também formado em ciências sociais, publicidade e propaganda, mas foi na área de comunicação que escolheu passar toda a sua vida. Colunista social há 40 anos trabalhou nas rádios Cultura, Liberdade e Antiga Difusora. Ele foi internado no dia 11 de julho em um hospital particular da cidade, onde tratava de uma pneumonia. Neste domingo, 16 de setembro, Cervantes faleceu aos 74 anos. Segundo o laudo do hospital, a causa da morte foi choque séptico de foco respiratório secundário, a pneumonia grave.